Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, referência no teste para Covid-19. E olha outra pergunta, o câncer de pulmão pode ser detectado através do raio-x ou tem que ter um exame mais específico como a tomografia? Bom dia, doutor! Olá, Maíta, tudo bem? Então, essa é uma pergunta muito oportuna. Hoje em dia, o câncer de pulmão é o segundo câncer mais comum entre os homens e as mulheres e ele é o câncer que mais mata no mundo. Ele é um câncer normalmente diagnosticado em pacientes idosos e, sim, a radiografia de tórax é um método que vem sendo utilizado para o diagnóstico do câncer de pulmão. Mas, hoje em dia, está sendo substituído esse método pela tomografia computadorizada de tórax e, normalmente, de baixa dose de radiação. Hoje é o método que nós estamos utilizando para o diagnóstico e rastreio do câncer de pulmão. Por quê? Porque ele é um método que a gente consegue detectar pequenas lesões ou lesões em sua fase inicial. Então, como o tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão, o ideal é não fumar e, caso seja diagnosticado um câncer de pulmão, tem que ser feito o estadiamento, ou seja, você vai avaliar o estágio que a doença está no seu corpo. Se ela está somente nos pulmões ou se ela já é uma doença avançada, que está em outros órgãos. Neste caso, a tomografia computadorizada do tórax com emissão de pósitrons, que é o PET-CT, é um método ideal também. Então, espero ter respondido a sua pergunta e estou aberto para novos esclarecimentos. Um grande abraço. Obrigada pela participação, doutor.